Henrique Domingues é oficial administrativo no batalhão de Jacareí. Mas esse policial, que hoje recebeu muitos cumprimentos aqui no quartel, já tinha vivido dias mais agitados. Durante quatro anos, ele trabalhou nas ruas de São Paulo, numa tropa de choque. E teve ainda um outro tipo de preparação que aquele assaltante no banco nem poderia imaginar. O homem que ganhou na cadeia o apelido de Paulo da Faca foi vencido por um golpe chamado Yop Chaygi. Chute com a faca, ou o lado do pé em coreano. Para um ex-praticante de Taekwondo, aplicar a técnica não foi difícil. Bem mais complicada foi a preparação. Primeiro, se aproximar com uma desculpa. Que eu era do sindicato, que eu não sairia de lá e que ele não iria fazer nada com a minha colega. Manter a calma, estudando cada movimento. Para que eu pudesse analisar com que frequência que ele tirava a faca do pescoço da vítima, né? E o principal, perceber o momento exato. Ele ofereceu um Fusca para ele fugir. Ele achou que um Fusca não servia. Devia ser um carro mais potente. O momento que ele mais afastou a faca da vítima foi esse. O Yop Chaygi não foi perfeito, diz o tenente. Ele precisou pular de muito longe. Caiu de mau jeito. A perna foi atingida pela faca e levou oito pontos. Mas para quem viveu duas horas de pânico, o golpe foi de mestre. Perfeito. Eu devo a minha vida realmente a ele, né? Eu sinto isso, sabe? Realmente, olha... Obrigada a vocês. Rosalina, que voltava ontem da licença maternidade, hoje sente que nasceu de novo. Dá outros valores para a vida, né? Que às vezes a gente deixa tão de lado.